A Biblioteca Pública Isaías Paim desceu do segundo andar para funcionar no térreo do Memorial da Cultura e Cidadania Apolônio de Carvalho. Para estender o horário de atendimento para a população sumatogrossense e também atender nos finais de semana. E hoje nós já temos público, tanto criança quanto acadêmicos, porque a biblioteca é muito concurseiro que vem estudar para concurso e passa o dia inteiro estudando. E muitos acadêmicos, pesquisadores, as crianças já estão lá no fundo. Depois de ficar fechada por conta da pandemia, esta semana ela foi reaberta ao público, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Toda requalificada ganhou espaço específico para as crianças. E o leitor sugeriu também que o espaço infantil ganhasse outro espaço maior, porque as crianças elas têm mais energia, elas correm, elas lêem um pouco, elas desenham. E aí a gente separou também o espaço infantil. Na sala MS estão as produções dos escritores de Mato Grosso do Sul. Entre os 5 mil livros regionais, encontrei por acaso o exemplar das comitivas pantaneiras. O espaço regional é o carro-chefe da biblioteca. Tudo que se publica aqui no estado, ele vem direto para a biblioteca pública. Então assim, nós temos 100% da publicação do estado, está todo aqui. Porque hoje a biblioteca disponibiliza de 41 mil exemplares de livros de toda a área do conhecimento. Baseia a sua pesquisa tudo no MS, aí ele já tem um espaço correto para a sua pesquisa. A biblioteca também faz empréstimo de exemplares. Faz-se um cadastro, que é um comprovante de residência, um documento pessoal, né? O xerco desses documentos é todo feito aqui. E aí o leitor ele pode levar para casa 3 livros num prazo de 10 dias. E se ele não terminou a leitura, a pesquisa, ele pode estar ligando que a gente dá mais 10 dias. Aqui no espaço, a acessibilidade da biblioteca tem impressora, tem máquina de escrever e tem um teclado, linha Braille, que permite que seja conectado a um computador e assim o deficiente faça a leitura ou a escrita online. Dona Áurea, qual a importância desse espaço para vocês? Esse espaço é muito importante, que ele permite a gente ter acesso a... Os livros, né? Que nós precisamos fazer as leituras, que não podemos às vezes tê-los em nossas casas. Hoje as tecnologias, elas não são de valor acessível. E aqui nessa biblioteca a gente tem esse material, e que é muito importante na nossa vida, no nosso dia a dia. Você pode ter acesso em Braille, através dessa linha, ao material. A pessoa com deficiência visual não perde o contato com a escrita das palavras.